O que tem a dizer à Elisabete que não lhe diga à noite? Para ela não se preocupar com a Cristiana, que ela é muito melhor do que a Cristiana, que ela, como ela diz, é um helicóptero, gira e boa. Para teres confiança nas tuas capacidades. E para não te preocupar, está no que é aquilo que os outros pensam, porque tu estás acima de todos, de tudo e todos. Muito bem, vamos perceber o que percebeu a Elisabete. Elisabete, não percebeu nada? Não. Eu explico. Ele fala muito para dentro. O Bruno disse que a Cristiana era gira e boa. Isso sei, eu sei que ele tem. Não disse nada disso. Não disse. Não está a dar nenhuma novidade. O que acha que poderá ter dito o Bruno, que praticamente todo o tempo esteve a falar da Cristiana? Deve estar a dizer que era o divórcio. Jesus, graças. Bruno, quero fazer a sua declaração. Diz-te, para não te preocupares com a Cristiana, tu estás acima da Cristiana de longe e como tu dizes, és um helicóptero. Gira e boa. Muito certo. Certo mesmo. Não dicas nada mais importante. E para não te preocupares tanto com a opinião dos outros, porque tu estás acima de todos. Foi isso. Elisabete, alguma vez se preocupou com a sombra da Cristiana? Não. Porquê? Porquê? Eu não tenho que me preocupar. Se eu ver que há alguma coisa que eu não gosto, eu alerto. Se ele mudar, muda. Se não mudar, olha. Que vai dar uma volta ao bilhar grande.